Música Oi gente, hoje nós vamos fazer um almoço em família de Soimô Olha que lindo, a mãe, a Roquinha e o Valdeci Nós vamos almoçar lá no restaurante O João, né? Em Brusque, eu vou mostrar tudo pra vocês Música 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 Que legal, essa aqui é a parte externa do restaurante Então tem mesa no jardim Aqui na parte de fora eu nunca comi Sempre comi lá dentro Música Música Que legal, né? Música Olha só Música Música Hoje aqui no restaurante vai ter bastante primeira comunhão, né? Então por isso eles perguntaram se a gente pode almoçar aqui fora no jardim Aí eu achei lindo, olha só gente É lindo Mas ao mesmo tempo a gente achou estranho, né mãe? Música É tipo assim, é lindo, é lindo, né? Manta, passarinho e tal Mas ao mesmo tempo a gente achou estranho Parece que vai cair alguma coisa no prato Então ainda eu fui lá tentar ver se a gente consegue comer lá dentro Se a gente conseguir eu mostro pra vocês Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí